Música Vivemos em uma sociedade absolutamente dependente de crédito. Sendo assim, a maioria das pessoas economicamente ativas, negativadas ou não, tem dívidas. O problema é não honrar os compromissos financeiros e tornar escravo deles. As dificuldades de colocar as finanças em dia pode afetar seriamente a vida familiar. De acordo com uma pesquisa do SPC Brasil, no país, cerca de 46% dos casais brigam por questões financeiras. Por isso, infelizmente, é comum encontrar pessoas que conhecem bem essa situação. Tínhamos dívidas, inclusive era um dos motivos que a gente tinha muitos conflitos, muitas brigas. A gente nunca conseguia chegar a um acordo, né? Sempre que era para a gente fechar o orçamento da casa, tudo assim, Acabava em briga e discussão, sempre. Não tinha uma vez que não acabava, porque eu até me sentia mal de chegar nessa hora, porque sempre eu sabia que ia terminar dessa forma. Uma discussão, uma briga, um conflito, sempre. O esposo da Luana confirma tudo. Realmente, é um dos nossos maiores problemas é isso aí, nós tínhamos. Trabalhava, trabalhava e na hora de fechar as contas não dava certo. Isso aí acabava sempre nessa discussão que nós tínhamos aí. Mas eles encontraram a solução na maior palestra de prosperidade de todos os tempos. Aprenderam a zelar das contas e restaurar o casamento. Depois, com a visão e o entendimento daqui, a gente conseguiu administrar essas coisas com sabedoria, né? Com a visão que Deus estava nos dando. E aí tudo melhorou, tudo foi ficando mais claro, né? Na visão da gente. A gente não perdeu mais nenhuma reunião, firmamos o pacto. Estamos aqui há dois anos e é só bênçãos e vitórias. Está maravilhoso, só aprendendo. A nossa visão mudou, o entendimento é outro. E assim a gente está conseguindo resolver todos os problemas, as lutas, as diversidades que vêm. A gente já não recebe como antes, com conflitos e brigas, né? Agora a gente tem confiança, a gente acredita a partir daquela palavra, daquela visão que o homem de Deus nos dá. Mas ainda milhares de pessoas estão vivendo no aperto financeiro. Não dá para esconder ou ignorar um problema financeiro, mas também não adianta contar para quem nada pode resolver. Contudo, existe um caminho, uma única saída. E a boa notícia é que as portas estão sempre abertas. Se você estiver indo nesse caminho, desenvolver o talento que Deus te deu, caminhando para fazer a diferença, ser a diferença com Deus, então Ele vai te honrar. Não importa a situação que você estiver hoje, já olha lá na frente. Se você está negativado, trabalha incansavelmente ou tenta de alguma forma pagar as dívidas, mas não consegue vencê-las, junte-se aos que encontraram o caminho do sucesso. Deus te deu um talento, Deus te deu um dom e você tem que acreditar, investir nesse dom que Deus lhe deu. Novo congresso para o sucesso no Templo de Salomão, segunda-feira às 7h, 10h, meio-dia, 15h, 18h30 e especialmente às 22h até às 23h30, com a maior palestra de prosperidade do mundo, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada, estacionamento e creche para os seus filhos são gratuitos.